É o WG Splash Funk, tá bom? Pra adoçar o paladar, diversificações Mas lembro bem da escassez de opções Se tem o bom pra degustar em variações É que a cautela ao semear, trouxe boas plantações E hoje o fruto da colheita É ver a família bem sem passar necessidade Longe de fase derradeira Vivendo vivência de felicidade Sem se esquecer que humildade é a maior riqueza E nós mantém a mesma independente da fase Sem se vender por quantia financeira Pois nada é mais valioso que mede caráter Olha que antes mal tinha água na mesa Mas já que hoje girou, resolvi chutar o balde Já tô de show com as princesas Que na minha vida quer papel de personagem Mas eu sou de carreira solo Relação só se for com o jacaré no apolo A inveja chega de choro, encheu os olhos Pois desacreditou e tá até no que avistar Os pretos no pódio Mas eu sou de carreira solo Relação só se for com o jacaré no apolo A inveja chega de choro, encheu os olhos Pois desacreditou e tá até no que avistar Os pretos no pódio Diretamente é... Restante, love, fuck Restante, love, fuck Restante, love, fuck A família vem sem passar necessidade Longe de fase enterradeira Vivendo vivências de felicidade Sem se esquecer que humildade é a maior riqueza E nós mantém a mesma independente da fase Sem se vender por quantia financeira Pois nada é mais valioso que mede caráter Olha que antes mal tinha água na mesa Mas já que hoje girou, resolvi chutar o balde Já tô de show com as princesas Que na minha vida quer papel de personagem Mas eu sou de carreira solo Relação só se for com o jacaré no apolo A inveja chega de choro, encheu os olhos Pois desacreditou e tá até no que avistar Os pretos no pódio Mas eu sou de carreira solo Relação só se for com o jacaré no apolo A inveja chega de choro, encheu os olhos Pois desacreditou e tá até no que avistar Os pretos no pódio Os pretos no pódio Diretamente é Restante Love Fuck Restante Love Fuck That's right, it's the beat Só existe um